Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Já começo pedindo desculpas, porque esse não é um vídeo de gameplay, não é um vídeo de notícias, não é um vídeo de vazamentos, nada disso. Hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês a respeito de diversos conteúdos que ainda não trouxemos no canal nesses quase dois anos que estamos aqui. O canal é recheado de maninhos e maninhas que amam jogar videogame, seja lá no Xbox, PC ou Playstation, e eu sou muito feliz com isso, porque minha meta sempre foi agregar conteúdo para gamers e não para fanboy de empresa ou console. No entanto, eu estou notando que há conteúdo desfalcado aqui, galera. Vamos lá. Eu, particularmente, possuo um Playstation 4 e acho que isso já ficou claro para muita gente que acompanha aqui o nosso trabalho, porque eu tenho trazido muitos games de multiplataforma, mas também muitos exclusivos da Sony, mas nada da Microsoft, infelizmente. Desde que começamos aqui o trabalho, muita coisa incrível a Microsoft tem feito para o PC, para o Xbox, mas a gente não teve como curtir, como trazer para vocês vídeos, séries, análises, lives, nada, nada. Isso porque o Liu não tem um Xbox One, eu não tenho um PC gamer, tampouco o console, né? Existem tanto game delícia, né? Que a gente poderia estar curtindo junto aqui, e outros que a Microsoft vai apresentar esse ano, e os maninhos do Xbox que acompanham o canal estão e vão continuar órfãos aqui. Isso me preocupa, galera, porque como eu falei, eu sempre quis atender a todo mundo. Eu sempre quis trazer jogos de tudo quanto é coisa, meu, quem sabe até um dia do Nintendo, né, meu, quem sabe, mas enfim. Bom, o que eu queria ver com vocês, galera, é o seguinte. Eu desejo, né, de trazer conteúdo da Microsoft aqui, eu tenho, mas condições de comprar um console, eu não tenho, né? Infelizmente, vocês sabem que o Gamer Liu Games é um canal pequeno, não patrocinado, e tudo que trazemos aqui, na sua maioria, sai do próprio bolso, o que pesa muito, mas eu não estou reclamando. Eu estou passando para vocês a necessidade atual do nosso projeto. Na descrição do vídeo, temos um link do Paypal, que dessa vez, né, está aí com o intuito de trazermos para o canal conteúdos exclusivos da Microsoft. Em sumo, né, a vaquinha seria para comprar um Xbox One, o primeiro que saiu usado mesmo, né, só para melhorarmos ainda mais o conteúdo aqui do nosso espacinho. Hoje nós somos aí em 11 mil maninhos e maninhas aqui. Se cada um pudesse doar 10 centavos, traríamos rápido esse console, mas é claro que, tipo, nem todo mundo tem condições, eu entendo. Aliás, eu vivo como vocês vivem, né, do suor, do trabalho, do dia a dia, cara, então eu entendo perfeitamente. Mas se alguém puder, né, e quiser, claro, contribuir, dá uma passadinha lá, não importa o valor. Por esses dias mesmo, aconteceu até um negócio chato, cara. Um maninho aqui do canal, ele me contatou no WhatsApp, falando que tinha um Xbox One usado na casa dele, ele tinha comprado um novo e tal, e ele ia me mandar esse Xbox usado para a gente poder expandir, né, os projetos. Mano, eu surtei, eu quase caí da cadeira na hora, meu. Eu fiquei sem reação, sem ar, mas é como diz o ditado, né? Não conte com os ovos sem antes ver a galinha, mano. Eu contei para minha esposa, para os parceiros do canal, já procurei preço de placa de captura, fiz algumas thumbnails dos jogos que eu queria trazer e... não. Ele não mandou, me bloqueou no WhatsApp e o Lil caiu no conto, velho. Putz, eu fiquei muito, tipo, cara, para que fazer isso, mano? Para que fazer um negócio desse, mano? Se foi na maldade, maninho, caso você esteja vendo esse vídeo aí, espero que nunca façam com você esse tipo de coisa, cara. Se você realmente ia mandar e desistiu por algum motivo maior, sei lá, meu, cara, eu te entendo. Você não precisa me bloquear no WhatsApp nem nada, cara. Vida que segue, amizade que continua e só alegria, mano. Não precisa disso, tá ligado? Mas foi bom, porque, cara, com tudo isso que aconteceu, eu acordei e eu vi que, meu, a galera do Xbox não tem conteúdo aqui no canal. E eu gostaria muito de mudar isso aí, infelizmente, sozinho, eu não consigo, mas juntos, quem sabe, né, não? Com o Xbox One em mãos, caras, conseguiríamos levar aí, né, o canal para outros horizontes, como, por exemplo, aí o Mixer. Vocês sabem, né, que o YouTube, ele tá com o seu algoritmo todo fodido, todo destruído, dando vantagem só para quem já é grande. E você que é pequeno, tipo, luta demais para conseguir um pequeno espacinho, tá ligado? Por esses e outros, né, motivos, a galera tá saindo do YouTube e tá indo tudo para o Mixer. E eu não tenho condições, porque, como eu falei, eu não tenho um PC Gamer, né? E se conseguíssemos levar a Gamer Liu Games para lá também, com o Xbox One, que tem, né, comentaram comigo que ele tem esse stream direto com o Mixer nativo do console, Seria uma nova chance para conseguirmos aí o nosso lugar no sol mais rápido, né? Eu sei que vai surgir comentário do tipo, então, por que você não monta um PC Gamer, né? E já usa nele os exclusivos, já aprende a mexer no OBS, para streamar, etc. Galera, pelo simples motivo que um PC Gamer custa muito mais caro que um Xbox One usado. Isso é indiscutível. Quem produz conteúdo, né, sabe que um PC decente, né, que supra as necessidades de um produtor, é extremamente caro. Então, meu, antes que você escreva isso nos comentários, tá respondido pra ti, beleza? Pessoal, de novo, me desculpe mais uma vez por não ser um vídeo aí com conteúdo que vocês gostam, tá? Eu espero de coração que vocês me entendam, tá? Não me levem a mal. E se você não entende, se você acha que eu tô aqui meio de engano, querendo tirar seu dinheiro e tal, essas coisas, meu, para, nem termine de ver o vídeo. Vai lá, pula, vai pra outro conteúdo, que o canal conteúdo é o que não falta aqui nesse lugar. E eu espero que você ache alguma coisa que te agrada, tá bom? Se vocês me compreendem, mesmo, cara, se você não pode doar, não tem problema nenhum. Mas só de você não me criticar, eu fico muito feliz e agradeço mais uma vez, tá? Galera, então é isso que eu queria passar pra vocês. Em resumo, na descrição do vídeo temos o link do Paypal pra quem puder e quiser, claro, contribuir aí com essa vaquinha e conseguirmos, assim, comprar um Xbox One usado, da primeira geração mesmo que existiu, não tem problema nenhum, pra que, assim, a gente consiga também, né, expandir os nossos projetos e alcançar esses maninhos que possuem o Xbox One, que eu acho um pecado, infelizmente, a gente trazer só exclusivos da Sony e não trazer os exclusivos fodões que eu sei que existem, né, da Microsoft, tá bom, galera? Me perdoem de novo, me perdoem, me perdoem. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, obrigado! Um abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, obrigado!